Apaixonada por você Dessa vez não vai ter jeito não Mando um beijo em minha praça Feito um gole de cachaça Me embriaga o coração Mando um beijo em minha praça Feito um gole de cachaça Me embriaga o coração Ai, 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 o amor apareceu Tava procurando ele, ele procurando ele Ai, 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 balançou, virou o chão O amor desse menino Bagunçou o peito meu Apaixonada por você Você doidinho por mim Feito um fogo que pegou Quando a gente se encontrou Acendeu um estupim Apaixonada por você Eu vou cantando essa canção Sou feliz é desse jeito com uma viola no peito e você no coração Sou feliz é desse jeito com uma viola no peito e vocês no coração Ai, 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 ação Aqui tem uma violência com uma violência com uma violência com um sorrisse Obrigada